Unimed First, conceito de médico da família, conta com atendimento personalizado para coordenar e acompanhar de perto a saúde dos colaboradores. Um plano com foco na relação de confiança e vínculo entre o paciente e o médico exclusivo, que analisa o histórico e pode encaminhar para todas as especialidades. Vem ser Unimed. Ligue 3202 1111. Unimed Rio Preto. Cuidar da saúde de seus funcionários. Esse é o plano.